Hoje em Intercine. Domingo no Fantástico, um show de imagens da neve. Esses dois aventureiros vão enfrentar seu mais difícil desafio. Descer surfando as montanhas geladas da Cordilheira do Himalaia. A onda dos cabelos brancos. Cada vez mais mulheres deixam os cabelos grisalhos. E acham isso o maior charme. E nossos repórteres na Alemanha mostram tudo o que está acontecendo na fase decisiva da Copa do Mundo. Domingo no Fantástico. Sem proteção não. Fiat Strada Adventure. Quem compra, ama. Gente, Murilo Rosa. Olha uma barata. Cadê a barata? Oi, Deus é Deus. Ava Minas, todo mundo usa. No ação, a brincadeira vai invadir um assunto sério. Alunos de história encontram um jeito diferente para se tornarem professores mais preparados. Eles levam a teoria para fora da sala de aula. E as crianças se divertem aprendendo. Conheço o projeto Historiando, que conta o passado para transformar o futuro. O que você já ouviu falar nas múmias? Eu já. Tudo isso no ação, sábado, sete e meia da manhã. Patrocínio Petrobras. A maior patrocinadora de cultura do Brasil. Se os amigos lhe dizem que nada vai mudar e que nada vai dar certo, não mude de ideia e nem de país. Mude os seus amigos. Mudar os seus amigos é mudar o que pensam os seus amigos. Está certo que há muito tempo só se ouviu falar em crise e escândalo. Mas se você também está cansado de tudo isso, não desista. Não entregue os pontos. Mude o seu pensamento e dos seus amigos também. E faça como nós. Decida por mudança de verdade. Decida pelo PSB. Olha aí, a grande clima de Monsuário é o maior sucesso. E amanhã a roça abre uma hora mais cedo. Com produtos novos com pequenas avarias. Todos com garantia de fábrica. E tudo com primeiro pagamento só em setembro. DVD, Philips, Gradiente, LG, Panasonic e a partir de R$ 199,00 a vista. Com primeiro pagamento em setembro. DVD, 29 polegadas, tela plana. A partir de R$ 69,90 mensais. Com primeiro pagamento em setembro. Microcomputador positivo, celular com gravador de CD. Só R$ 99,90 mensais e com primeiro pagamento só em setembro. Grande queima de Monsuário. É só nas casas, não vai ir. Para chegar ao Gol, é preciso vontade e determinação. A mesma determinação que tem o meu banco. O Banco Santander-Banespo do Grupo Santander. Líder na Europa do Euro e na América Latina. Foi eleito o melhor banco do mundo. Abra sua conta agora mesmo. Santander-Banespo. Inovando para você crescer. Olha só a promoção que o Grupo Córcega preparou para este final de semana. Comprou um carro, aprovou o cadastro, leva uma TV na hora. É isso mesmo. Comprou, aprovou, levou. Veja só. Classe A, R$ 99,00 por R$ 20,00. Vecta 97 por R$ 16,00. Fale o R$ 97 com parcelas de R$ 2,99 e zero de entrada. Então não se esqueça. Comprou, aprovou, levou. Faça já a sua reserva. 0800-771-3116. Mundial de Fórmula 1. Neste sábado, duas da tarde, vamos curtir as emoções do treino oficial que define o grid de largada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Ao vivo, direto do circuito de Indianápolis. Neste sábado, duas da tarde, Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Nova Skin. Pensa o novo Nova Skin. Banco Real, fazendo mais que o possível. Tim, no exterior, use o Homem Internacional Tim. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. E Chevrolet Vectra, você vai entender quando tiver um. Hoje, no Globo Repórter. Carga pesada. Bino se apaixonou à primeira vista por uma linda mulher. Mas descobriu que ela está com uma grave doença. Uma moça jovem, bonita, talentosa. Doente daquele jeito, é de cortar o coração, né, Pedro? Agora, Pedro quer ajudar seu amigo que está enfrentando um dos maiores desafios de sua vida. Tá preocupado com a pianista, né, Bino? Não paro de pensar nela, Pedro. Hoje, depois do Globo Repórter. Eu não quero que ela morra. Carga pesada. Daqui a pouquinho, vocês vão ver o que a tal de Bia Falcão vai aprontar em cima da bisneta, meu. Ele quer que a bisneta seja mentirosa, ela quer. É coisa de louca, sabia? Aqui você confere o 18º ganhador do dia. Micro computador positivo para ele ou para ela. 11 ao DDD, 52, o final do telefone da Elaine Campos, Osasco, São Paulo. E agora, o 19º, bicho. Último ganhador desse dia, dessa sexta-feira. Ford Fiesta para Arlene Fialho, Fortaleza, Ceará, 85, o DDD, 01, o final do telefone dela. Foram 19 sorteados que apresentamos nesta sexta-feira para todo o Brasil. E você tem, até o meio-dia desse domingo, para comprar a oportunidade de comprar o boletim da Copa. Você presta o direitinho, tipo, responde a pergunta, passa o torre pedão para 88490. E você estará participando desta festa. Amanhã, no Caminhos da Roça. A queda nas exportações de carne suína derruba os preços pagos aos criadores. A colheita da cebola garante emprego no campo. O cultivo do mamão no município que já foi considerado a capital brasileira da fruta. No quadro Todo Sabor, uma receita de macarrão caseiro. Os causos do Chico Lorota. E Mazinho Quevedo e seus convidados. Ito Moreno e o Grupo Avena. Temulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo. Amanhã, no Caminhos da Roça. Cidade é forte! Neste final de semana, compare os preços e veja quem dá o show de bola de verdade. Show de ofertas forte! Centenas de novos e seminovos sem entrada e com a primeira parcela só para julho. Tem mais, o IPVA 2006 totalmente quitado. Outra, se você está aí querendo se livrar de alguma dívida, até mesmo no cheque especial, a Ford compra seu carro, mesmo estando financiado, quita sua dívida e ainda devolve diferença. Com certeza é o crédito mais barato do mercado. Tem mais ainda, a Ford negociou com a maior financeira do Brasil e conseguiu taxas que nunca ninguém nem ouviu falar. E consequentemente, claro, as prestações foram lá para baixo. Dá uma olhada. Uno SX 97, zero de entrada parcelas de R$ 299, R$ 299. Pali D97, Gol 1097, Corsa Wind 97, zero de entrada parcelas de R$ 349, R$ 349. Show de ofertas forte! Disparado o melhor negócio do Brasil! O teatro de todo o mundo. Uma ação do Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil. Teatro, a gente vê por aqui. Copa 2006, amanhã, 4 da tarde, a nossa seleção encara um grande desafio nas quartas de final. Brasil e França, um jogão onde só a vitória interessa, valendo uma vaga na semifinal. Um dos maiores clássicos do futebol mundial num jogo de vida ou morte. Brasil e França, ao vivo, vamos torcer juntos. Amanhã, 4 da tarde, Copa 2006. Oferecimento Prama. Brasil traz a sexta estrela para cá. Mastercard, patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA. Vivo, mais minutos para falar no Vivo Pré. Itaú, o Itaú quer você. Pepsi Twist, dá, dá, dá uma Pepsi Twist. E Forze EcoSport, viva a sua liberdade, viva o novo. Homeopatia, acupuntura, plantas milagrosas. O sistema público de saúde abre as portas para novos tratamentos. Dores e pressão alta. O que as águas quentes que brotam da terra podem fazer? As agulhas que combatem a enxaqueca também curam os animais. Qual é o segredo das gotinhas que estão mudando a vida das crianças na periferia de São Paulo? Daqui a pouco, no Globo Repórter. Olha aí, a grande queima de mostruário é o maior sucesso. Casa Bahia. Tem Carrefour em casa? Claro que tem. Vem, e aqui tudo é Carrefour. Olha, o tapete é Carrefour, TV é Carrefour. No meu quarto, o colchão é Carrefour. O edredom também é. Olha, a geladeira é Carrefour. E o que está dentro dela, o fogão também é Carrefour. Batata, 58 centavos. Linguiça calabresa, verdigão, 4,88. Contrafilé ou alcatra, 5,98. Coca-Cola lata, 89 centavos. Cerveja Skol, 99 centavos. Carrefour, faz parte da sua família. Nós do PCdoB ajudamos o presidente Lula a colocar o Brasil de pé. Com mais independência nacional, mais democracia, menos miséria e mais emprego. Criamos as condições para avançar. Agora defendemos um novo pacto pelo desenvolvimento. Que faça o Brasil crescer de maneira acelerada, valorizando o trabalho e ampliando os direitos para o nosso povo. Entre no PCdoB, o partido do socialismo, companheiro da mudança. Você só tem mais este final de semana. É a última chance de aproveitar a promoção. Preço justo Daruji Chevrolet. Toda linha zero quilômetro e ainda centenas de seminovos multimarcas. Com zero de entrada, zero de intermediárias e PVA grátis. Primeira parcela só para setembro. E a famosa troca com troco Daruji. A melhor opção para você que está querendo sair do cheque especial. A Daruji compra seu carro. Mesmo estando financiado, paga o melhor preço, quita a sua dívida e ainda devolve a diferença. Você já sabe, é o crédito mais barato do mercado. Olha as ofertas. Celta Zero Kilômetro 2007, zero de entrada. Parcelas de R$ 559. Ford Ka 2000, zero de entrada. Parcelas de R$ 399. Corsa Wind Sedan 99, zero de entrada. Parcelas de R$ 399. R$ 299. Mili EX 2000, zero de entrada. Parcelas de R$ 299. Promoção, preço justo Daruji Chevrolet. Só neste final de semana. Só na Daruji. O lugar mais Chevrolet de Campinas e Americana. Só o amanhã. Só o amanhã. No Magazine Luiza você compra. DVD Panasonic, um ano de garantia. Design Spring super compacto. Reproduz praticamente todos os formatos de discos, inclusive MP3. De R$ 279 por apenas R$ 199 a vista ou R$ 13 mensais. Repetindo. DVD Panasonic super compacto com progressivo scan, foto CD e controle com todas as funções. De R$ 279 por apenas R$ 199 a vista ou R$ 13 mensais. Mas atenção, é só amanhã no Magazine Luiza. Vem ser feliz. Procurando carro? Então venha para a tempo Volkswagen agora em dois endereços. Aqui você encontra preços imbatíveis para o seu Volkswagen zero quilômetro. E seminovos multimarcas com planos especiais e facilidade de pagamento. Gol G4 sem entrada com mensais de R$ 550. Seminovos com mensais a partir de R$ 299. Só R$ 299. As melhores condições de financiamento. Vem conhecer o novo Space Pop. Tempo Volkswagen. Dois endereços em Campinas. Avenida Orozimbo Maia e Rua Carolina Florence. Neste domingo, as atrações do Faustão começam cinco e meia da tarde. E tem a participação de Reinaldo Janekini, Vera Holtz e Silvio de Abreu. Falando sobre a reta final de Belíssima. Tem muita música com Armandinho e Paolo. As mais loucas videocassetadas. As surpresas da turma que se vira nos 30. E a divertida dança dos famosos. Hortência, Babi, Nívia, Maria, Robson, Caetano e Estefane Cercian. Disputando quatro vagas aqui nesse super campeonato. Neste domingo, cinco e meia da tarde. Domingão do Faustão. Caderneta? Mas que raio de caderneta. Ele agora veio com essa história. De que está tudo anotado. Cada passo do golpe que me deram nessa tal caderneta.